E essa daqui eu deixo para os Pranaterrículas, vídeo em timelapse mostra claramente a rotação da Terra. Olha que interessante galera, o fotógrafo usou o rastreador estelar para fixar a Via Láctea na imagem, deixando claro que o que se move é o nosso planeta e não as estrelas. O fotógrafo norte-americano Eric Brumel criou um vídeo que mostra a relação entre a Terra e a nossa galáxia de forma inusitada, literalmente virando nossa perspectiva de ponta cabeça. Vocês vão ver o vídeo, que legal. Vídeos em timelapse da Via Láctea que mostram a galáxia se movendo pelo céu durante a noite são comuns, entretanto são incorretos, já que o que está se movendo não são as estrelas, mas sim nosso planeta. Para corrigir isso, Eric acoplou sua câmera a um rastreador estelar, equipamento que pode acompanhar o movimento de uma estrela durante a noite. O fotógrafo mirou na Via Láctea e configurou o equipamento para seguir seu movimento, efetivamente deixando a parada na imagem. Eu li meio esquisito, né? Vou repetir. O fotógrafo mirou na Via Láctea e configurou o equipamento para seguir seu movimento, efetivamente deixando a parada na imagem. Como resultado, ao combinar as várias fotos feitas durante a noite, o movimento de rotação de nosso planeta fica claramente visível. Parece algo saído do filme Inception, que eu não sei que filme é esse. Agora, observem esta imagem, que legal. Repetindo. Olha só. É isso aí, meus queridos. Grande abraço para vocês. Obrigado. Obrigado.